Há muito tempo a Faber-Castell começou a fazer lápis com madeira de reflorestamento. Assim a floresta de onde saem os Ecolápis não tem fim. E a gente ainda protege mais de 300 espécies de animais. Usando o Ecolápis Faber-Castell, você ajuda a preservar tudo isso. Vem aí o app da Floresta Sem Fim. Aguarde!